A primeira parte dessa música tem esses acordes aqui, Mi maior, Sol sustenido com sétima E esse Sol sustenido com sétima, nós estamos fazendo ele no modelo do Mi com sétima Então se eu voltar todo o acorde, eu volto para um Mi com sétima Voltando aqui, eu tenho o Mi maior Se eu tiro o dedo 3 do Mi maior, o nome desse acorde fica Mi com sétima Então eu vou inverter os dedos, Mi com sétima Depois vem Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido com sétima Com a pestana na casa 4 Dó sustenido menor com sétima Basta eu descer todos os dedos que eu estou fazendo no Sol sustenido Descer todos eles uma corda Aí, vira um Dó sustenido menor com sétima Esse Dó sustenido menor com sétima, ele vem de um Lá menor Se eu voltar todo o acorde, ele volta para um Lá menor Lá menor Se eu tiro o dedo, estou aqui no Lá menor padrão Se eu tiro o dedo 3, vira um Lá menor com sétima Eu só vou inverter os dedos aqui, Lá menor com sétima Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido menor com sétima Si maior, pode ser um Si com nona Vou voltar para a casa 2, voltar a pestana para a casa 2 Colocar o dedo 4 embaixo do 3 e tirar o dedo 2 Virou um Si com nona E se eu voltar mais um tom, eu volto para o Lá com nona Lá com nona, Si com nona Então a primeira parte da música fica Mi maior Sol sustenido com sétima Dó sustenido menor com sétima Si com nona Lá com nona Próxima parte Fá sustenido menor com sétima Eu vou fazer assim Nós estamos aqui no Lá com nona Eu vou substituir esses dois dedos pelos dedos 3 e 4 No mesmo lugar que estava no Lá com nona E aí eu coloco o dedo 2 Lá em cima na corda Mi na segunda casa Então agora eu tenho Fá sustenido menor com sétima E o próximo acorde Basta eu arrastar esses dois dedos duas casas para frente E fazer a pestana Volto para o Si com nona Fá sustenido menor com sétima novamente Então eu volto os dois dedos para a casa 2 E o dedo 2 lá na corda Mi na segunda casa E novamente o Si com nona Refrão da música Lá com nona Si com nona Dó sustenido menor Lá e Si Agora tem essa caída aqui Essa sequência Então essa parte eu fiz assim Fiz o Mi maior modelo Dó Mi maior modelo Dó É um Mi maior Que usa o shape O formato da mão do Dó Então se eu voltar esse acorde Todo aqui para a primeira casa Eu volto para o Dó maior padrão que a gente conhece Dó maior Agora eu vou começar a avançar esse acorde de meio em meio tom Levando a pestana que está fora do violão aqui por enquanto Então Mi É Dó né Dó Dó sustenido Ré Ré sustenido Mi maior Então a pestaninha aqui Fica nas três cordas De baixo na casa 4 E o dedo 4 Na casa 7 Na tônica do acorde Que é o Mi Então Mi maior Modelo Dó O próximo acorde aí na cifra É um Si maior Com baixo em Ré sustenido O Si maior padrão É esse aqui Que a gente costuma fazer Que é o Lá maior Um tom para frente Lá Lá sustenido Si Fiz o Si maior Com os três dedos aqui na casa 4 Só que o acorde é um Si maior Só que com baixo em Ré sustenido Então aqui no dedo 1 Nós temos a tônica que é o Si Então Si Dó Dó sustenido Ré Ré sustenido Então na verdade Essa nota mais grave Tem que vir para a casa 6 Então da casa 2 Eu tenho que levar essa nota lá Para a casa 6 Que é o Ré sustenido Então onde estão esses três dedos Eu vou fazer uma pestana E colocar o dedo 3 Na nota Ré sustenido Que está na corda Lá Na casa 6 Então ficou uma pestaninha Na casa 4 E o dedo 3 Na corda Lá Na casa 6 Então o Si maior Só que com baixo em Ré sustenido Então eu tiro o baixo aqui do Si E coloco no Ré sustenido E o próximo acorde é Dó sustenido menor E é o que nós fizemos no começo da música Com a pestana na casa 4 Também Então esses três acordos estão assim Mi maior modelo Dó A pestana já está na casa 4 E o dedo 3 Já está na casa 6 É só subir uma corda Dó sustenido menor Dó sustenido menor Si com nona Lá com nona Si com nona Dó sustenido Si Fá sustenido E aí ele começa a segunda estrofe agora Tocando tudo de novo que a gente já tocou Vai para a ponte novamente, refrão novamente e vamos para a terceira parte agora Que entra um Fá sustenido menor com sétima E um Mi maior Fá sustenido Si com sétima e quarta e depois um Si com sétima Si com sétima eu vou fazer ele modelo lá Então eu vou fazer aqui um Lá com sétima Vou avançar um tom esse acórdio Então meio tom mais meio tom Pestana na casa dois Si com sétima Pestana na casa dois Dedo três e quatro estão na quarta casa Nas cordas Ré e Si Esse é o Si com sétima Agora eu vou pegar o dedo quatro e vou colocar na casa da frente Foi para a casa cinco, só o dedo quatro Então agora viram Si com sétima e quarta E o próximo acorde é o próprio Si com sétima Basta eu voltar o dedo quatro uma casa Então essa parte da música ficou assim Fá sustenido menor Mi maior Fá sustenido menor E agora Si com sétima e quarta Si com sétima Fá sustenido menor E voltamos para o refrão Música E aí E aí Para terminar a música, ele faz a frase que ele fez no começo, lá na estrofe. E o sol sustenido com sétima. E o sol sustenido com sétima. Música 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 Música